Nesta sexta-feira, o CTG Galpão da Estância está em festa com o 29º Rodeio Crioulo Nacional. Com uma nova diretoria, o espaço que pertence a Araranguá e Arroia do Silva está sendo revitalizado. A abertura será na sexta-noite com a distribuição de 34 costelas de chão à comunidade para comemorar os 34 anos do Centro de Tradições Gaúchas. O Rodeio vai começar na sexta-feira. Nós temos uma cavalgada saindo às sete da manhã do Sombrio. Vamos passar pelo Santo Telmo Mateus, tem café da manhã. Ao meio-dia nós temos um almoço no Alvo Serafim, na beira da Federal, no piquete dele. E vamos sair dali, pelo desfile da cidade, a uma, uma e meia, para chegar aqui no CTG por umas quatro, quatro e meia, o máximo. São cinco horas, depende de haver algum imprevisto. Mas, para começar o laço, né, temos o laço. Aí temos uma disputa de um circuito interno aqui da nossa região, de vaca mecânica, vai ser disputado na cancha aqui atrás. Essa família de seguidores das tradições gaúchas já se antecipou e deixou tudo preparado para o final de semana. Nós já acampamos aqui já faz... eu e minha esposa faz uns dois anos, mas eu sozinho, quando era solteiro, eu já acampava aqui no CTG, uns 14 anos, 15 anos atrás. Quando eu vim de Porto Alegre para Anangó, me turmei com uma turma que tinha cavalo e gosto, né. Eu venho, rodeio porque eu gosto e também eu sou apaixonado por cavalo, né. Eu já cuidava até o mesmo tempo de cavalo, hoje eu viajo, mas ainda nunca me afastei da tradição, né. Várias atrações estão preparadas, além dos tradicionais bailes gaúchos, na sexta e no sábado. Gineteada, tá, gineteada. Nós temos vaca mecânica, temos um tiro de laço com sete taças, seis ou sete taças. Acho que é sete taças. Sete taças e não vai ter equipe, mas vai ter dupla, todas com três voltas de laço, tá. O que é que tem mais? Temos prova de rédea, temos prova do couro, tá. Temos pai e filho, toda modalidade do MTG nós vamos na íntegra.